Pelo Santo Padre, esse terço eu dei de presente. Eu dei de presente pra minha mãe. Na época desse encontro, eu fui o único leigo que participei, que tive essa oportunidade. Geralmente é padre, cardeais, pessoas religiosas. Mas como o nosso bispo podia levar duas pessoas, eu fui abençoado por Deus. E tinha só eu e o Padre Altair daqui da nossa região. Então eu consegui participar dessa audiência com o Papa por esse motivo. Fui o único leigo. Seria como se você estivesse vendo o rei, o presidente, a gente do interior, cidade pequena. É muito emocionante. É uma emoção muito grande. A gente aqui em Iturama pensa, ah, eu nunca vou ter essa oportunidade. Pra mim foi muito gratificante, emocionante. Hoje o Papa Bento XVI é mérito, né? E nós temos aí o Papa Francisco à frente da igreja. Realmente é uma experiência inexplicável. É um sentimento muito bom. A gente volta renovado. É um sentimento muito bom.